Saúde, desafiar o corpo. A minha visão é o equilíbrio do corpo. É o bem-estar, da cabeça aos pés. É manter a saúde e o equilíbrio do corpo e da mente. Movimento, desenvolvimento, consciência corporal. Isso significa um desenvolvimento que eu nunca imaginei que eu pudesse chegar. Uma satisfação em fazer ginástica e uma melhora geral em todas as partes do meu corpo. Equilíbrio do corpo, da mente e a alegria nos movimentos. Saúde, equilíbrio, porque eu não tinha. Eu gosto muito dele aqui, eu sinto muito bem. Olha, é a primeira vez que eu faço pilates e está sendo muito gratificante, muito feliz. Estou descobrindo coisas, movimentos que eu não sabia que era possível eu fazer. Espero continuar, espero perseverar para ter o meu resultado bem positivo. Flexibilidade e bem-estar. Veja, em três palavras. Eu necessito isto de vocês. Autoconhecimento do nosso corpo e aceitação de que cada dia é um dia diferente. Autoestreamer. É satisfação no atendimento de uma necessidade. Alegria. 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 Força dos braços. Gosto muito. No começo eu achei muito chato. Depois eu comecei a tomar gosto e tudo com isso eu estou descobrindo o próprio corpo. Reflexão. Reflexão. Equilíbrio, tranquilidade e aterramento. Consciência corporal. Autocuidado, consciência corporal, equilíbrio e bem-estar. O Pilates trouxe para mim um maior condicionamento físico e, em consequência, uma melhor consciência corporal. Fazer Pilates é tudo de bom para mim. Articola significa o descanso na semana, o momento que eu tenho para relaxar, conhecer meu corpo. Para mim é cuidado, carinho e, sobretudo, diversão em companhia. Para mim tem três significados. O primeiro é aprendizados. O segundo é desafios. E o terceiro é energia boa. E digo mais. Aprendizados, porque o Danilo sempre traz perspectivas novas para mim. Desafios, porque é o dia que eu consegui voltar, fazer as investidas em você, é uma pessoa mais divertida. E, finalmente, energia boa, porque o Danilo sempre traz energia boa e está sempre energizante vir para cá. Na minha visão é flexibilidade e movimento. Bem-estar. Momento presente. E, finalmente, fazer Pilates na sua escola tem sido muito agradável, tem feito um bem danado. Eu gosto muito. Boa sorte. Que venha mais 50 anos pela frente. Um abraço. Eu vou resumir aqui a Pilates e a ArtCore para mim em três palavras. Que são energia, disposição e mobilidade. Principalmente da coluna. É isso aí. Bom, eu cheguei na ArtCore falando que não gostava de Pilates. E aí descobri que o que eu fazia nem Pilates era. Então, muito feliz aqui. Muito satisfeita. E muitas trocas com o Danilo. Aprendendo a entender o meu corpo. E eu só queria dizer, em nome meu e da Ju, que o Pilates tem sido muito bom para a gente. O Betinho também participou de algumas aulas online. Ele gostou bastante. Mas, principalmente para mim, eu queria dizer que ajudou muito com as minhas dores nas costas. E, em geral, tem sido importante para melhorar a nossa saúde e estilo de vida. O Pilates me proporciona muita consciência corporal e também vitalidade. A ArtCore é movimento. Até no Vale do Silício. Movimento e bem-estar. A visão a respeito da ArtCore Studio é qualidade de vida e constância. Obrigada. Obrigada.